a poesia superação não importa a dificuldade vai em busca da felicidade com entrega e dedicação siga seu coração seja exemplo e inspiração vem ao mundo para dar certo basta evoluir e se superar seus sonhos realizar nasceu para ser campeão Deus tem algo grandioso a você basta acreditar Música